Bom dia, eu sou Anibaldo Pomer, presidente da Fundação Pró-Memória de Canarana, e a gente está convidando todos os associados, sejam eles aqueles associados pioneiros fundadores de Canarana, como aos demais que associaram depois, para uma importante Assembleia Geral, que será realizada nesta segunda-feira, às 21 horas, lá no Centro Histórico de Canarana. Estamos convidando a todos, pois importantes assuntos serão tratados, inclusive terá a eleição da nova diretoria, do novo Conselho Curador, Conselho Fiscal e também da superintendência da Fundação. Contamos com a presença de todos, pois será muito importante essa participação de todos para esta reunião. Muito obrigado.